Ferraresi lançou no comando pra Caleri, ele recebeu, invadiu a grande área lá do direito, Vitão no encalço, não tem ninguém pra jogar, o Inter vai fechando na marcação, Caleri tenta o passe, Ega vem de pena, retoma pra equipe do Inter no campo de defesa, joga com Pedro Henrique por dentro, Agne, Agne mais à frente agora, vem busca e encomenda no campo de defesa, no Patrick, largou de lado a Johnny, vai se mandar pro campo de ataque, equipe do Internacional Johnny, ultrapassa a linha média, vem pro território, o tricolor paulista soltou de lado pra Bustos, Bustos caminhando, outra vez a Funilanda, jogada por dentro a Johnny, mais atrás agora a Lampatrick, dali a Johnny, outra vez com a Lampatrick, ele domina, volta um pouquinho mais atrás, dentro do círculo central com Bepena, largou na canhota, René, outra vez trabalha por dentro pra Lampatrick, vamos chegando a 20, 20 na primeira etapa, 0 São Paulo, 0 Internacional, a Lampatrick com Johnny, dali a Maurício, outra vez a Johnny, e pé em pé, o Colorado vai caminhando, vai avançando no campo de ataque, no território do tricolor, bola roda a Bepena, Uruguai que adiantou pra Maurício, tentou no comando, Pedro Henrique pisou, deixou mais atrás, Lampatrick passou, voltou no primeiro, voltou no Pedro Henrique, ajeitou, Maurício bate, gol, é gol, é gol, Internacional, Maurício pra abrir o placar do Morumbi, numa linda linha de passe, de pé em pé, a Lampatrick, Pedro Henrique, a Lampatrick avançou, entregou, Maurício, recebeu do Pedro Henrique, de pé direito, bateu, ela pegou, ainda na perna do Felipe Alves, antes de Bogueira, no fundo do gol, Maurício, 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 de pé direito, o pé que balança a rede, abre o placar no Morumbi, Felipe Alves confere que ela tá lá no fundo do seu gol, Maurício, Internacional 1, O que chama a atenção é a facilidade com que o Internacional constrói a jogada, percebam que o Léo está na marcação do alemão, e nas costas dele, o Maurício completamente livre de marcação, e o Reinaldo só assiste, aí o Maurício livre, recebe a bola, domina, levanta o cabeção, e fuzila, fácil, Internacional 1 a 0.